Olha, é magnífico! É, que brilhante! Filipe Coutinho! Bravíssimo! Fala, Chihau! That is nifty! Não sei se... Taisa! Gabriel Jesus! E que te chame! Brasil Afora! Fala, Luiz Teixeira! Segundo a maior cidade da Tailândia, Chiang Mai, Chiang Mai é uma metrópole localizada a norte do país asiático, ficando a quase 700 quilômetros da capital Bangkok, em uma das regiões mais montanhosas do continente, sendo banhada pelo rio Ping e fazendo parte do caminho estratégico da histórica Rota da Seda, trajeto que interligava o comércio entre o Oriente e a Europa. A cidade, que é um dos centros turísticos da Tailândia e hoje aposta na força do artesanato e da ouriversaria para impulsionar o PIB de Chiang Mai e também do país, conta atualmente com 2 milhões de habitantes, sendo um deles o zagueiro brasileiro Luiz Verdini, ídolo do principal time de futebol da cidade e convidado de hoje do Band News Brasil Afora. Natural do Rio de Janeiro, defensor de 25 anos de idade, revelado pelo Barra FC da capital fluminense com passagens pelo Botafogo, conta como é viver na Tailândia, principalmente agora, na segunda passagem dele pelo país asiático. Eu procurei antes conhecer alguns costumes, um pouco da culinária, o que se deve e o que não se deve fazer, mas com certeza primeiro foi muito mais difícil, os horários, a diferença para o Brasil é de 10 horas. Agora esse ano está sendo mais tranquilo, porque eu já vim sabendo como é ser, a família também acostumou, o culinário eu trouxe bastante para o Brasil, já entendo algumas coisas da língua, falo um pouco também, que a língua é muito complicada, é sempre mais fácil quando a gente volta para um lugar que a gente já veio anteriormente. Sobre Chiang Mai, o zagueiro é só elogios e garante, é a melhor cidade da Tailândia. A cidade de Chiang Mai é muito boa, cara, diversas culinárias, tem para todo gosto, temos vários parques, temos santuários de elefantes, muitos templos, eu particularmente prefiro aqui do que Bangkok. Morando sozinho em Chiang Mai, Luiz Verdini compartilha um pouco da rotina solitária na Tailândia em meio aos treinos e jogos de futebol, principalmente após a pandemia do coronavírus. Com a pandemia, claro que eu fiquei mais em casa, mas aqui a vida é muito tranquila, então não foi algo muito difícil. Porque aqui a minha rotina é praticamente acordar, gosto de ler a Bíblia, alguns dias também dou uma estudada do tailandês, tomo meu café, volto para a cama, descanso, levanto para ir ao shopping, compro a comida, almoço, depois descanso mais um pouco, vou treinar, volto do treino, praticamente isso, meu dia a dia aqui. Passa tempos, falar com a família por vídeo, manter a mente sempre ocupada, para que o sentimento de solidão seja sempre amenizado. Com o contrato até 31 de outubro deste ano, Luiz Verdini diz que está muito satisfeito no futebol tailandês e que não pretende voltar ao Brasil, pelo menos por enquanto. Sobre a pandemia no país, atualmente a Tailândia tem quase 4 mil infectados por coronavírus e pouco mais de 60 mortes por covid-19, confirmadas até o momento, segundo dados da Universidade Johns Hopkins dos Estados Unidos. Me too, me too, se eu sou o que eu sou, eu sou o que eu sou, naí, me too, me too, every time.